Hoje meu dia começou, já ligado no 220 Ai, nossa, vou te contar viu, tem dias que a gente me enlouquece, não sei como Eu combinei de encontrar com umas amigas num restaurante brasileiro, às 11 horas da manhã Então eu acordei às nove e meia, levantei, me arrumei, arrumei meu cabelo, troquei de roupa, fiz maquiagem Peguei a Melanie, troquei a roupa dela, a Steve deu uma mamadeira pra ela, porque eu já tinha dado mamar pra ela mais cedo Umas sete e meia que ela mudou cedo hoje, então eu não tinha leite pra dar pra ela na hora de sair Então a gente deu uma mamadeira e aí, era umas dez e meia, eu já tava pronta, perfeito né Porque meia hora, de lá de casa até lá, ia chegar na hora certinha Hum, saí de casa, aí até né, colocar no carcito, colocar no carrinho, aí vai pro carro Meu carro tava sem gasolina, aí eu peguei o carro do Steve, que também tava sem gasolina, então não adiantou nada Mas colocar, tirar ela do carrinho, colocar no carro, encaixar, colocar o carrinho no porta-mala Ou seja, aí já foram aí uns dez minutos, né Ok, passei no posto de gasolina, aí minha amiga mandou mensagem, aí eu falei, tô indo, já tô a caminho E eu engoli meu celular com angu, porque eu simplesmente não sabia onde tava o telefone Não sabia gente, o telefone desapareceu da face da terra E aí eu ligava, por sorte eu tô com os meus dois telefones hoje, o meu de trabalho, da Tugobox e o meu Eu ligava pro meu telefone, ligava, 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 ligava Eu escutava ele tocando dentro do carro Mas eu não conseguia achar onde ele tava Hum, foi me dando uma raiva E eu no posto de gasolina, o povo devia achar que eu era louca Porque eu tava revirando o carro inteiro pra achar o telefone Aí eu falei, quer saber? Eu desisto Aí já foram mais o que? Uns vinte minutos Vinte minutos pra eu procurar o telefone, não achei Aí ok Ok né? Então vamos Liguei pra elas, avisei que eu tava sem o telefone Que esse era o meu número, se elas precisassem falar comigo e Fui ao caminho, continuei Pois não é que aí Steve me ligou no meu telefone O telefone começou a tocar, tocar, tocar Aí eu, gente, não é possível Eu já olhei na minha mochila, eu já olhei no cano, no car seat Isso eu tava dirigindo, né? Então não tinha como eu parar pra procurar Aí o sinal fechou Eu coloquei a mão na minha mochila que tá aqui do lado Senti o celular vibrando Não, não é possível, eu olhei nessa mochila quatro vezes Não é possível, não é possível Não é possível Pois estava dentro do bolso lateral da mochila, gente E eu procurando o celular igual uma louca Conclusão, tô mega atrasada Tô a caminho, mas tô muito atrasada Tentou fugir do sol, mas não tá funcionando E... Hoje eu ainda vou num castelo de gelo Tô muito animada Queria ir ano passado, não consegui Mas esse ano eu vou Porque tem que comprar ingresso antes Porque eles voltam muito rápido Então esse ano eu tô bom Hoje E eu tenho que estar lá às três e meia E é uma hora Eu tenho que sair de lá de casa Então eu tenho que sair de casa Um e meia Não, duas e meia no máximo Mas eu quero sair às duas Pra isso eu tenho que sair do restaurante Uma hora Vou chegar em casa Consegui trocar de roupa na Melanie E não me atrasar de não Ou seja, a gente tá toda enrolada Toda enrolada Mas vai dar tudo certo no final, né? Espero que sim Cheguei aqui no Samba Breeze Ó, tô aqui com a Rai Já roubaram, gente Minha filha não é nem a mais, entendeu? Elas tomaram conta E eu não acho ruim não Eu acho bom Vou pegar pra casa a filha dela Tô chupando o dedo Olha que coisa linda Olha que branquela, gente Que branquela E ainda comigo A Lê também tá aqui Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, gente Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um beijo da Amanda Fim de canal E aqui temos o Nathan Oi Que fala português Serviu no Brasil também Ringo Ele serviu no Brasil igual o Steve Serviu em São Paulo Foi em Ribeirão Preto também? Ah, não São Paulo, Santos e São Vicente Santos e São Vicente O Steve serviu em Ribeirão Preto Mas o português dele me lembra muito o português do Steve E aí a gente tá aqui comendo, né? Porque é o que a gente faz de melhor Enchemos com um chiquinho Tá muito bom Tem que ter falta o pastel Ainda falta o pastel Ai, tem pastel ainda E eu ainda vou comer bolo de cenoura com cobertura de chocolate Que eu comprei Foi muito bom, né? É, eu vou lá pegar um pedaço O bolo, coitado, tá quase acabando, ó Aí tem esse aqui também Que eu nem sei de que que é Aí tem pão de sal O que mais? Será que tem mais? Ai, tem mais pão de queijo Eu vou pegar Tem aqueles bolinhos ali também Isso aqui é mini coxinha Hum, frutas Voltei pra casa voando Troquei de roupa na Melody Coloquei minha bota de neve Peguei o casaco mais quente que eu tenho Porque agora a gente tá indo pro castelo de neve Castelo de gelo E a gente vai encontrar com a Thaís e com o Anthony E com a Letícia e com o marido dela Eu nunca encontrei com a Letícia pessoalmente Ainda vai ser a primeira vez A gente só conversa pelo Whatsapp Então eu tô bem animada, né? Porque eu tô com muito sono Já vê alguém animada com sono? Difícil, né? A Melody apagou aqui O estipo tá dirigindo E provavelmente não tá nem me escutando E a gente já tá chegando Acho que faltam uns 10 minutos pra gente chegar Tá tão lindo lá fora Tudo branquinho É lindo, lindo As montanhas tão pro lado de lá Vocês não conseguem ver daqui Tem casinhas aqui, ó A gente tá no meio da montanha Não parece, mas a gente tá E olha, tem muitas casas Nossa, que casa gigante Que lindo Eu não ia sobreviver aqui Que bonitinhas Ai, no meio do nada Como as pessoas conseguem? Eu já me sinto isolada Morando na cidade Imagina se eu morasse aqui Ai, que fofinhos Eu os quero A gente chegou aqui Olha o castelo A gente tá na fila Tem uma fila gigante Ai, a Lê tá aqui O marido dela Qual é o seu nome? Eu sou Trent 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 T-R-E-N-T Trent 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 A Melanie tá toda empacotada Tá acordada, né? Tá acordadinha É, canguru A Thaís e o Anthony também estão aqui Tá Que tipo de youtuber é essa Uma vergonha na cara Que vem num castelo de gelo E não traz uma câmera Vai, trabalhei três semanas Eu falei, no final de semana Eu não vou gravar Mas ó, tem muita gente na nossa frente E é por horário, né? É que a gente tá dez minutos atrasado Era três e meia A gente chegou três e quarenta Mas tudo bem Olha que maravilhoso Gente, muito lindo Muito surreal E tem uma Elsa e uma Anna Que ficam bem ali na entrada Mas olha só Cadê o boneco de neve? Não sei, tem A Olaf não veio hoje Olha só o batendo ali Que lindo que fica É gelo mesmo Não é plástico Nossa, tem muito, muito gelo aqui no chão Ainda bem que eu vim com a minha porta Não, não é aquilo mesmo Não é plástico Não, não é plástico Que lindo Que lindo Muito lindo É lindo Isso é lindo Wow Definitivamente Ó, na minha raiva Isso é CGI Wow Wow lindo É Então É Olha só É É É é muito grande a gente vai no escorregador agora a gente é muito linda eu sou apaixonada por gelo e o medo de escorregar o ar está tão gelado aqui é muito bonita 28 dólares mostra meus dedos vou comprar antecedência mas você pelo menos foi esperta que você trouxe luva eu trouxe luva os meus dedos da mão estão com gelo o do pé não está, mas da mão está o da mão está naquela fase que dói o do pé não estou nem sentindo nada se não está sentindo, está ótimo pelo menos está doendo vou tirar uma foto Marcel gente, é muito tagarela, só tem a gente falando nesse lugar todo mundo quietinho em português detalhe, a gente entrou nessa fila aqui que é uma fila de que mesmo? de grande tem uns adultos também é um escorregador eu acho não é um escorregador? mas eu acho que estou escorregando muito devagar porque essa fila eu não amo está demorando mesmo muito devagar essa fila eu vou congelar desse jeito é começar a pular aqui vai Thaís vai acredita no seu potencial vai minha vez agora, vamos lá nossa, acho que eu vou escorregar muito porque essa minha calça escorrega muito rápido a minha calça escorrega muito e a minha calça escorrega muito a minha calça escorrega muito eu estava preparada para você na velocidade toda é muito legal o Anthony comprou cookies e hot chocolate chocolate quente seu nariz está vermelhinho então o que a gente vai fazer? vai comprar também porque eu não sou obrigada, entendeu? entrou entrou no buraco olha olha que lindo olha esse céu gente está tudo perfeito a gente vai entrar na caverna isso é um buraco? não gente, é muito pequeno mesmo é uma forma muito pequenininho vamos lá nossa gente está muito apertado sério olha passa assim eita não dá para passar assim não tem que ser tem que ser aaaah bateu na cabeça gente, muito pequeno ai está apertado vou ter que gravar ai 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 nossa não está me cabindo estamos enxergando nossa quase caí ela vai entrar no igloo eu vou tentar entrar depois eu vou tentar entrar depois foi? você pode realmente estar aqui eu vou tentar entrar depois mais aqui vamos lá dá para ficar meio de pé é dá para ficar assim tem que dar uma estratégia para sair é faz sentido ser mais quentinho não não está pingando está derretendo cabe a gente aqui dentro é bem pequeno quero ver eu sair agora né então a gente entra aqui vamos lá vamos lá uau vamos lá não não não, obrigado eu realmente não sei como vai sair ok cuidado com a cabeça foi, saiu ok meu turn agora agora a gente veio para o restaurante que tem do lado do castelo e eu perguntei para a moça se a gente podia entrar no castelo de novo e ela falou que sim então se a gente quiser voltar a gente pode quer dizer ela falou assim se eu tiver acabado de sair você pode voltar se não não quem vai saber se a gente acabou de sair ou não ninguém então a gente pode voltar e aí eu tirei a minha lareira com a burua a Thaís está com ela no colo ai gente eu estou aqui admirando a beleza dela porque é muito lindo vocês capricharam nessa linha e a Thaís congelou os pés gente eu fiquei no banheiro descalça no banheiro todo mundo entra nojento mas estava com tanta dor eu nem liguei o chão estava quente sério eu estava no outro banheiro ela me ficou chorando eu não preciso de meu pé daqui eu estou fazendo isso eu estou fazendo isso o que eu vou fazer esse aqui também estava reclamando que o pé estava congelado não foi no final porque a gente ficou lá porque uma hora ainda deve é porque o gelo que fica no chão ele é tipo alguém vai ver dessa profundidade assim você pisa o seu pé afunda no gelo sabe naquele gelo tipo raspadinha parece neve então realmente congela o pé que a minha bota aguenta até menos 35 graus então meu pé estava de boa mas minhas mãos estavam congelando agora já está de noite ó está tudo iluminado e vai trocando de cor quase caí de novo nunca Ah Obrigado.